Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Sublimático. Tem sido um grande prazer poder compartilhar um pouquinho do que eu ensino nos cursos e treinamentos do Portal Sublimático aqui no Portal Responde. E no vídeo de hoje a dúvida é do Vinícius Mendes de Sorocaba. Ele diz o seguinte, boa tarde Newton, em um dos seus vídeos você falou que as impressões tem que ter a saída RGB na impressora, mas como somos uma gráfica, trabalhamos somente com saída de impressão em CMYK, como compramos uma máquina há pouco tempo, podemos usar essa opção de impressão? Muito obrigado. Bom, essa dúvida não é só do Vinícius, é de cada um de vocês que assiste esse vídeo, inclusive, que vai gerar uma certa polêmica. Por isso, eu vou compartilhar com vocês na descrição desse vídeo aqui, um trechinho também no vídeo, uma publicação oficial da própria Epson. Então vamos lá, acessa o site no link que eu deixei logo abaixo e acompanha comigo, eu vou ler esse trecho que é muito importante. Então vamos lá, acompanha comigo. Em geral, as impressoras jato de tinta são dispositivos RGB, mesmo que utilizem ciano magenta amarelo e preto na impressão. Por isso, você deve enviar arquivos para impressão que estejam no espaço de cor RGB. É o controlador de impressão da impressora, no caso a Epson, que vai converter os dados RGB da imagem em valores CMYK e calcular a quantidade de tinta de cada cor necessária para reproduzir cada valor CMYK. O controlador leva também em conta o tipo de papel que está sendo utilizado. Esse vídeo vai ser bem curtinho, mas provavelmente vai gerar alguma polêmica. Então para adiantar as informações, para evitar uma série de discussões sobre o assunto, eu compartilhei logo de cara esse artigo oficial da Epson. Então saiba que o arquivo deve ser gerado em RGB, mesmo que o dispositivo seja CMYK. É a impressora que vai converter. Se você enviar um arquivo CMYK, ela vai converter também para CMYK e vai dar uma confusão de cores. Nós não estamos falando aqui de impressoras de grande formato, onde se utiliza um RIP, ou seja, um programa, que você vai instalar o perfil de cores no programa e conversar com a impressora. Nesse caso, os arquivos vão ser enviados em CMYK, porque a conversa com a impressora vai ser diferente. Vai ser através de outro drive e não o drive original da Epson. Nesse caso, um RIP poderia ser o ASAT, por exemplo, que vai conversar com diversas máquinas de grande formato para sublimação e outros também. Eu sei que essa informação vai ser novidade para muita gente, mas é isso aí. O arquivo que você vai gerar vai ser em RGB para sublimação, porque você está trabalhando com uma impressora de mesa A4 e A3, jato de tinta. Então, vamos considerar essas informações. É muito importante que você saiba trabalhar com Cora, Photoshop, Illustrator e tantas outras informações que eu tenho trazido aqui no canal. São dicas básicas, mas que tem colaborado com o dia a dia de trabalho de tanta gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha. Eu queria compartilhar com vocês um infográfico. O que é isso? É um guia ilustrado com cinco dicas. Na verdade, tem muito mais dicas lá. Mas são cinco temas, como tipos de tinta, tipos de papel, tipos de tecido, como calcular o consumo dos equipamentos, como consumo de tinta e consumo de energia e dicas para um atendimento de sucesso. Então, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo e vai aparecer um link em algum lugar aqui desse vídeo também. É só você clicar para acessar essa página. Você vai deixar o seu nome, seu e-mail. Eu vou te enviar esse infográfico, que nada mais é do que um manual ilustrado explicando certinho para você compreender cada uma dessas informações. Se você gostou desse vídeo, então dá um joinha. Fique à vontade para comentar logo abaixo. Se gostou desse vídeo, então vai gostar também desse outro vídeo aqui. Se inscreva no canal. Sucesso para vocês. Um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho